E a Mel Maia, após ter sido assaltada, perdido um carro e recuperado o celular, ela resolveu abrir o coração, desabafou e disse tudo o que pensa sobre o que aconteceu com ela e também deu notícias sobre o celular dela e o carro dela. Não, play! Sem pé de pano. Vamos ver aí. A gente conseguiu recuperar o carro, a gente tá aqui dentro do carro do meu pai, graças a Deus a gente conseguiu recuperar. A gente recuperou os telefones também. O que me deixa chocada é que eu tô sendo atacada por ter sido assaltada. Tudo bem que eu não ligo, né? Porque a pessoa que perdeu o tempo dela pra me atacar por eu ter sido assaltada, ela ainda tem que ter muito o que fazer na vida. E eu juro, eu não tenho raiva, eu tenho pena de pessoas assim. Mesmo de coração. Assim, gente, vocês tão debochando falando de faz o elo, não sei o que. Independente de quem esteja no poder, gente. A gente tá no Rio de Janeiro. Isso é inevitável. Isso acontece aqui e vai continuar acontecendo, gente. Tamo no Rio de Janeiro. Muito, é muito difícil a gente pensar que um dia isso pode acabar, não vai acabar da noite pro dia. Quem mora no Rio de Janeiro é qualquer outro lugar do Brasil, gente. A gente sabe que a gente tá sujeito a sofrer um assalto. E se eu sofrer de novo, eu vou falar aqui de novo pra tentar ajuda. Pelo amor de Deus, gente. Vocês quererem vir me atacar porque eu fui assaltada? Não faz sentido nenhum. E agora? Será que ela vai fazer o L? Boa pergunta, pé de pano. E só o tempo dirá. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo que aconteceu com a Mel Maia? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Acabou!